Presidente do Supremo, Dias Toffoli, reage às manifestações de domingo e diz que ele e seus colegas têm couro suficiente para aguentar qualquer tipo de pressão. Atos pró-Sérgio Moro foram marcados pela defesa ao ministro, mas também por críticas à Suprema Corte e ao Congresso Nacional. O ministro disse que não enxergou nas ruas críticas azedas ao Supremo Tribunal Federal. Acho que o ministro viu outra manifestação. E ao dizer que o Supremo tem couro suficiente para suportar as críticas, simultaneamente o ministro disse que pode julgar ainda no segundo semestre, neste ano, a questão da prisão na segunda instância. O Supremo está louco para rever, para soltar Lula da cadeia. Portanto, a insinuação de que o Supremo tem couro duro não é o problema do Supremo. O principal problema do Supremo é o miolo mole.